Olá amigos, sou Marcelo Palhares e acabei de terminar mais uma aeronave, o Phantom 2 Vision, primeira geração do Vision, essa aeronave é lá do Wellington Campus, lá da cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Então para você Wellington Campus, tua aeronave já está totalmente pronta, calibrada, regulada, o Wellington enviou essa aeronave aqui para a gente, para fazer toda a parte da revisão técnica, como a declinação magnética, os incrementos de ganho de trava de voo, os testes de voo em GPS como está aí agora. Então aí para você Wellington Campus da cidade de Itaboraí, Rio de Janeiro, tua aeronave já totalmente pronta, calibrada, regulada, ajustada. Hoje nós estamos aqui com dia de vento, a aeronave ela trabalha bastante para poder se manter parada em modo GPS, mas ela está aí firme e forte. Wellington Campus também reclamou para a gente que o teu iPhone tinha grande dificuldade na parte de sincronia das imagens pelo sistema de Wi-Fi, que perdia bastante, travava bastante. Eu tenho até uma questão especial para te mostrar aqui para você. Olha só, aqui o teu sistema já voando, rádio totalmente solto, apoiado na mesa, aqui com chave em modo GPS. Vamos só subir um pouquinho mais a aeronave aqui, pela saída dessa parte, dessa encosta aqui, do vento que eu tenho da casa, né? Olha lá, está um pouco mais alta agora. Deixa ela lá voando. Olha só, então o que eu tenho aqui? Eu tenho toda a parte da sincronia de imagem já aqui, né? E aqui, esse iPhone que eu estou usando é um iPhone 5. Então você pode observar que ele tem toda a parte da funcionalidade da câmera. Em especial, essa funcionalidade aqui, deixa eu ver como é que ele está lá. Está se balançando bastante, mas está se mantendo firme lá, né? Essa parte aqui, dessa função aqui que eu aciono aqui, ó, quando eu inclino o iPhone, ó, a câmera sobe ou desce, né? Está vendo, ó? Essa função, no teu iPhone que está aqui do lado, ela não funciona. Por quê? Acontece que o seu iPhone é um iPhone 4, né? Então ele tem grande dificuldade, ó lá, tanto na parte aqui da sincronia, né? Quanto a parte de se manter o link ativado do Wi-Fi. Então, para a maioria das pessoas que tem o problema da parte do Phantom Vision, está relacionado à parte do telefone, né? Então aqui eu já fiz testes com esse iPhone 5 e está funcionando perfeito, beleza, não cai a conexão. Então o problema está totalmente relacionado ao aparelho em questão que você está usando. Ok? Então fora isso, olha lá, mais uma vez para você ver tua aeronave lá totalmente pronta, voando, resistindo prontamente a essas grandes rajadas de vento que eu tenho aqui hoje, né? E o teu sistema de FPV via link de Wi-Fi vai funcionando perfeitamente. Olha só. Vem aqui, quero bater uma foto, pronto. Bati uma foto. O sistema, ele é um pouco lento para retornar, ó lá, mas já voltou. Olha só, o Vision, ele é assim mesmo. O Vision Plus, ele agrega conceitos melhores nessas questões de sincronia de imagem. Olha lá tua aeronave. Então para você, Wellington Campos, aí da cidade do Rio de Janeiro, da cidade de Itaboraí, Rio de Janeiro, tua aeronave já totalmente pronta, calibrada e ajustada. Beleza? Valeu, um abraço.